Eu sou produtor rural em Querencia, presidente do sindicato rural de Querencia também. Estou acompanhando a missão técnica da FAMATO SENAR na França para ver como é o jeito de eles fazerem agricultura aqui na França, e pecuária e também suínos e bovinos. A gente está acompanhando aqui para ver, comparar a forma que nós produzimos lá no Brasil e aqui na França. Dá para perceber que aqui é tudo pequenas propriedades, então para eles conseguirem rentabilidade nessas propriedades, eles fazem muito agregação de valores. Então eles tentam produzir, industrializar e vender. Aqui eles falam em curtar canais para agregar valor nos seus produtos. Então comparando com o Brasil, com nós, principalmente lá no Mato Grosso, que produzimos larga escala, é interessante a agregação de valor, porque às vezes nós temos larga escala, mas não temos infraestrutura, logística necessária para viabilizar a nossa produção. Então a importância de fazer essa agregação de valor para amenizar esses custos, ter mais rentabilidade, mesmo com esses custos de transporte. É claro que a gente depende muito da indústria, das empresas para investir na indústria, para poder fazer essa verticalização. Mas alguma coisa a gente pode fazer dentro da propriedade, que é, de repente, transformar o milho barato, nesses anos baratos, transformar em carne, em proteína animal e agregar valor. É isso que eles fazem aqui na França, com essas pequenas propriedades para dar subsistência e lucros na propriedade.